Bom dia, você está acompanhando o nosso Louvando ao Senhor pela Web Basílica de Nazaré. Para entrar em contato com a gente é fácil através do aplicativo WhatsApp 992639440 e o apoio de toda a nossa equipe. O Fabrício Coleni faz a filmagem e aqui ao meu lado a Aline Andrade, que me ajuda também com textos, roteiros, informações, contatos, produção, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis e importantes dentro do jornalismo. Bom dia, Aline Andrade. Bom dia, Silvio. Bom dia a você que está conectada aqui na Rádio Web Basílica de Nazaré. Nós estamos começando mais uma quinta-feira abençoada, dia 19 de janeiro de 2017. E é isso aí. Nós estamos aqui para trazer o melhor da música católica até você, informações a respeito da Paróquia de Nazaré e informações da Igreja Católica no mundo. Você pode participar com a gente, como o Silvio já falou, através do WhatsApp, através das nossas redes sociais. Nós estamos aqui. Pode mandar sua sugestão de pauta, de assuntos que nós devemos tratar aqui. Sugestão para o quadro Você e o Direito, sugestão para o quadro de saúde. Fique à vontade. Nós estamos aqui para trazer o melhor para você, ouvinte de Belém e do mundo. Pronto. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado, Coleninha. Muito obrigado, Haroldo Miranda. Muito obrigado, Miguel Leandro Filho. Muito obrigado também à nossa coordenadora, a Andréa Teixeira. Muito obrigado também à Vanessa Andrade, que também nos ajuda com o roteiro. E à coordenação geral e supervisão do padre José Adelson Ramos, Mercês Barnabita. Continue com a gente. Essa é a Web Basílica de Nazaré, um dos canais de comunicação da Basílica Santuário de Nazaré. Valeu, Aline.